Olá! Se você faz parte do não tão seleto grupo de mais de 200 milhões de pessoas que usam o Instagram, esse vídeo pode te interessar. É que dois estudos analisaram fotos da rede social para descobrir quais imagens são mais populares e quais conseguem incentivar as pessoas a comprar um produto. Então, se você está interessado em aumentar a quantidade de likes e comentários no seu perfil ou em vender no Instagram, presta atenção nas dicas embasadas na ciência. Com mais de 20 bilhões de fotos compartilhadas desde 2010, o Instagram é um fenômeno social. Para tentar entender melhor o que atrai os usuários dessa rede, pesquisadores do Georgia Institute of Technology nos Estados Unidos e do Yahoo Labs se uniram para analisar mais de um milhão de imagens e entender, afinal, existe algo que torne uma foto mais popular do que as outras? Bom, anota aí a primeira descoberta. Imagens que tenham pessoas têm muito mais chance de agradar os seguidores. Na verdade, rostos têm 38% mais chance de receber likes e 32% mais chance de receber comentários do que qualquer outra foto que não tenha um rosto. Bom, e não faz diferença se as fotos forem de crianças, adultos ou idosos, homens ou mulheres, ou se houver apenas uma pessoa ou mais pessoas na foto. Ou seja, a princípio, selfies são tão populares quanto aquela foto da galera na balada. Mas voltando ao estudo, pessoas com maior número de seguidores têm mais engajamento nas suas postagens. Isso faz sentido. Mas, segundo os pesquisadores, isso só acontece se elas não exagerarem. É que quanto mais fotos uma pessoa posta, menos feedback ela tem dos seus seguidores. Segundo a pesquisa, as chances de ganhar likes diminuem em até duas vezes se você exagerar na quantidade de fotos. Ou seja, selecione o que vai postar para ter melhores resultados. Cadu, sabia que esse estudo foi feito pela mesma pesquisadora que descobriu há dois anos? Que 15% dos e-mails são fofoca. E-mails corporativos são fofoca. Só 15%? Agora, se você é uma empresa e quer vender ou anunciar no Instagram, existem outros truques que podem funcionar. Um estudo da Universidade Wisconsin, também nos Estados Unidos, identificou cinco elementos em uma foto que ajudam o cliente a decidir comprar um produto. São eles. Ter uma grande quantidade de azul e amarelo na foto. Ter legendas grandes, mais nenhum ponto de exclamação ou interrogação. E não ter filtros aplicados. Ah, e ajuda se a imagem for postada por um usuário com muitos seguidores, mas que não costuma fazer muitas postagens. Esse último resultado combina totalmente com os dados do outro estudo, né? Sobre gente popular que não posta demais. Bom, espero que as dicas ajudem, especialmente se você estiver interessado em vender alguma coisa ou se promover nas redes sociais. Mas vale lembrar duas coisinhas. Essas dicas são baseadas em médias de comportamento. E sempre existem exceções que se dão bem. Também é sempre bom dizer que se o seu perfil é pessoal, só para os amigos, talvez seja melhor desencarnar das regras de postar o que você gosta, do jeito que você gosta, com ou sem legenda, com filtro ou sem filtro. Afinal, te segue quem quer, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho